Música Música Ninguém perturba ela lá Quebrou o outro Não dá minha filha Não dá minha filha Não presta para rodar Não, tem que embalar mas não dá Esteca Vai quebrar essa corda Esteca E Bota o boné Bora, pode colocar o boné Tem que trocar Toma Senão eu não vou te dar o velho Música Música Te dá mas depois Música 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 Muito bom. Então, dois a um já atiros. 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 Dois a um já atiros. Então, dois a um já atiros. 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 ... ... ... ... ... ... ... Não, não, não. Boa noite. 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 Você também é o seu filho Vendemos ao Senhor Braço direito, braço esquerdo O Senhor tem muitos filhos Braço direito, braço esquerdo, perna direita O Senhor tem muitos filhos Eu sou o Deus Eu sou o Deus Vendemos ao Senhor Braço direito, braço esquerdo, perna direita O Senhor tem muitos filhos Muitos filhos Eu sou o Deus Eu sou o Deus Vendemos ao Senhor Vendemos ao Senhor Balança de cabeça, dá uma mentira Vendemos ao Senhor Vendemos ao Senhor Vendemos ao Senhor Se você quiser O seu rebelde é o fácil Escudo o mistério que eu vou se vendar Traz o seu quintalzinho Para o brincharminho e o mal tratar Não faz assim que eu possa até me apaixonar Faz assim que eu possa até me apaixonar Não faz assim que eu possa até me apaixonar Faz assim que eu possa até me apaixonar Eu tô de mal caminha, vezes que eu ouvi de novo me deixou de sair Me julgo que eu não guiso, é de uma tia Por uma saia de bairro de terra, não é nem a nossa questão Não faz assim que eu possa até me apaixonar Não faz assim que eu possa até me apaixonar Não faz assim que eu possa até me apaixonar Não faz assim que eu possa até me apaixonar No meu rumo, eu volto pra você continuar Fica aí com a minha espécie de salvação Eu vou até a segunda Eh Eduardo Tá sim, tu também tem de jogar Eduardo Olha, ensina Vai lá, diminuição, minha tinha Vai lá, diminuição, cara Isso é que não é possível É Paulo, dá um sorriso aí, Paulo Vai sair já já isso aí Vai já sair já já essa chubada aí, quer ver? Eu não vi vocês cantarem gatinha manhosa É que eu gosto, ela tá preta Vai meu tio É isso aí, Raio, marca em cima que não é muito fraco É isso aí, Raio, marca em cima que não é muito fraco E você não vem ficar comigo É porque você não vem ficar Boa tarde que parece um rito Pode ir agora, hein? Aí! Bota a bola, bota, bota A gente vai lá, vai lá, vai lá Baby, me chama Leva pra cá Leva pra cá Diz que te ama Pelo menos uma vez Porque você Não vem Ficar comigo, baby Eu sou louca Por você Porque você Não vem Ficar comigo, baby Eu vivia da Maria De você Faço pra mim O que quiser dizer Só um dia Eu não vou É, nós avisaram pra ele 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 Vou pra na boca Vou pra na boca Que coisa louca A gente rolar outra vez Vem e me chama Ele e me leva Pra vir Calma, 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 calma É, nós avisaram pra ele 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 Não vem Eu sou louca Porque você não retriga comigo E a minha filha é da mania de você Porque você não retriga comigo